A imagem do administrador público comprometido com o desenvolvimento logo ultrapassou as fronteiras de Minas. Ancorado no maior partido, então existente, o PSD, embora não enquadrado no figurino demasiado conservador da gremiação, JK foi alçado à natural condição de candidato à presidência da República nas eleições de 1955. Foram terríveis as dificuldades que teve de enfrentar. Em primeiro lugar, ele teve que vencer resistências internas para se candidatar. Velhas raposas pescidistas teimavam em não abrir passagem para uma candidatura moderna demais para seus padrões. Vencida a primeira etapa, o desafio era estabelecer alianças confiáveis em meio ao pesadíssimo clima político que se seguiu ao suicídio de Vargas ocorrido em agosto do ano anterior. A aliança, como seria natural, se fez com o PTB, ponta de lança do trabalhismo getulista. Uma jovem liderança trabalhista, gaúcho, herdeiro político de Vargas, foi lançada à vice-presidência. Era João Goulart, o Jango. Isso foi o bastante para que se incendiasse o paiol oposicionista da UDN. Derrotada pelo voto do povo, a oposição, capitaneada pela UDN de Carlos Lacerda, escancara o projeto golpista que sempre acalentara, agora com o intuito de impedir a posse dos eleitos. A frase, pronunciada por JK, Deus poupou-me o sentimento do medo, deu o tom de seu caráter e transformou-se na senha que uniria os legalistas. Graças à ação do Marechal Lott, a legalidade foi respeitada e, a 31 de janeiro de 1956, Juscelino assumia a presidência da República. Começava, então, senhora presidenta, a mais extraordinária experiência administrativa que o Brasil conhecera. Pela primeira vez na história, um governo se iniciava sob a égide do planejamento. Com o seu plano de metas, consubstanciado no lema dos 50 anos em 5, JK imprimia um dinamismo até então desconhecido na máquina administrativa do país. Inteligentemente, manteve a estrutura ministerial existente, até mesmo como forma de acomodar interesses políticos diversos, mas fez questão de criar os grupos executivos, compostos por quadros técnicos de reconhecida competência e cuja atuação se fez à margem das tradicionais injunções políticas. Foi assim, senhora presidenta, senhoras e senhores senadores, que o Brasil deu o grande salto de que carecia para efetivamente modernizar-se e integrar-se à economia global contemporânea. Investiu maciçamente em infraestrutura e optou pela instalação da indústria automobilística no país, justamente pelo caráter abrangente e multiplicador dessa atividade que requer dezenas e dezenas de fábricas para atender as suas demandas.